Música Tudo pode ser, se quiser será Sonhos sempre vêm pra quem sonhar Tudo pode ser, só basta acreditar Tudo que tiver que ser, será Música Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja no destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dar toda a coragem que puder E não me falte forças pra lutar Vamos com você Lua de cristal que me faz sonhar Vai de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal que me faz sonhar Vai de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Música Transcrição e Legendas Pedro Negri